Na física, um buraco de minhoca é um atalho no espaço-tempo. A estrutura hipotética possuiria ao menos duas bocas conectadas por uma única garganta ou tubo. Se o buraco de minhoca fosse transponível, a matéria poderia viajar de uma boca para outra, passando através da garganta. Embora não haja evidência direta da existência de buracos de minhoca, um contínuo espaço temporal contendo estes objetos costuma ser considerado válido pelas previsões da relatividade geral de Einstein. O nome buraco de minhoca vem de uma analogia usada para explicar o fenômeno. Da mesma forma que uma minhoca que perambula pela maçã pode pegar um atalho para o lado oposto da casca da fruta, abrindo caminho através do miolo, em vez de mover-se por toda a superfície até lá, um viajante que passasse por um buraco de minhoca pegaria um atalho para o lado oposto do universo através de um túnel incomum. Embora possíveis, até agora acreditava-se que esses atalhos hipotéticos através do espaço-tempo não seriam atravessáveis, porque entrariam em colapso instantaneamente. Agora, um grupo de cientistas afirma que a estrutura pode ser estável. A mudança é resultado de uma alteração na abordagem matemática da estrutura. Tudo na relatividade geral é baseado no movimento, no espaço e no tempo. Os objetos começam em certas coordenadas físicas. Eles se movem e terminam em outras coordenadas. Embora as regras da relatividade geral sejam fixas, a própria teoria fornece bastante liberdade para descrever essas coordenadas matematicamente. Os físicos chamam essas diferentes descrições de métricas. Pense na métrica como maneiras diferentes de descrever como chegar a um destino. Quando se trata de buracos negros e buracos de minhoca, existem algumas métricas potenciais. A mais popular é a métrica de Schwarzschild. Mas há outra métrica, chamada de métrica Eddington-Fürgenstein, que descreve o que acontece com as partículas quando atingem o horizonte de eventos. Elas passam direto e caem no buraco negro para nunca mais serem vistas. O que isso tem a ver com buracos de minhoca? A maneira mais simples de construir um buraco de minhoca é estender a ideia de um buraco negro com sua imagem espelhada, o buraco branco. Essa ideia foi proposta pela primeira vez por Albert Einstein e Nathan Rosen. Daí a razão pela qual os buracos de minhoca, às vezes, são chamados de pontes de Einstein-Rosen. Enquanto os buracos negros nunca deixam nada sair, os buracos brancos nunca deixam nada entrar. Uma vez que um buraco de minhoca teórico existe, é perfeitamente razoável perguntar o que aconteceria se alguém realmente tentasse atravessá-lo. A resposta padrão é que os buracos de minhoca são instáveis e as forças extremas dentro do buraco de minhoca forçam o próprio buraco a se esticar e quebrar, como um elástico no momento em que se forma. Isso se adotada a métrica Schwarzschild. O físico francês Pascal Coiron tentou outra solução, usar a métrica Eddington-Fukenstein. No artigo que deve ser publicado na próxima edição do Journal of Modern Physics D, ele mostra que, usando a métrica Eddington-Fukenstein, seria possível traçar mais facilmente o caminho de uma partícula através de um buraco de minhoca hipotético. O cientista descobriu que a partícula pode cruzar o horizonte de eventos, entrar no túnel do buraco de minhoca e escapar pelo outro lado, tudo em um tempo finito. A métrica Eddington-Fukenstein não se comportou mal em nenhum ponto dessa trajetória. Isso significa que as pontes Einstein-Rosen são estáveis? Não exatamente. A relatividade geral apenas nos fala sobre o comportamento da gravidade, e não sobre as outras forças da natureza. A termodinâmica, que é a teoria de como o calor e a energia agem, por exemplo, nos diz que os buracos brancos são instáveis. No entanto, o resultado de Koyan ainda é interessante, porque aponta que os buracos de minhoca não são tão catastróficos como pareciam inicialmente, e que pode haver caminhos estáveis através de túneis de buracos de minhoca perfeitamente permitidos pela relatividade geral. Se em algum momento do vídeo se lembrou do filme Interestelar, pode ter certeza que não foi a única ou o único. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Transcrição e Legendas Pedro Negri